Trazemos agora novidades no caso da mulher que foi morta com um golpe de gravata pelo marido. Isso aconteceu na cidade de Lagoa da Prata, a gente trouxe isso aqui no Jornal da Onda, no início da semana. E de acordo com a polícia civil lá de Lagoa da Prata, Ruth Maria dos Santos, de 38 anos, ela havia sofrido um aborto dois dias antes do crime. Segundo a polícia civil, os primeiros exames apontaram que a vítima Ruth Maria dos Santos, de 38 anos, teve um sangramento no útero dias antes de ser morta pelo marido. Somado a informações que já chegaram para nós, o médico legista, ele não constatou, não encontrou o feto no útero da vítima, mas encontrou o sangramento. Isso vem reforçar a informação de que a vítima fez ou sofreu um aborto um ou dois dias antes do homicídio. E o principal deles é análise de DNA em relação ao material. A filha trouxe para nós um papel, por acaso, é o verso da ocorrência registrada aqui na tarde de sexta-feira. No verso dela tem ali uma mancha de sangue que, segundo esta filha, ali esteve depositado o feto. O crime foi na madrugada de domingo em uma estrada vicinal, próximo ao bairro Sol Nascente. Após matar a mulher, o Ender Felício Rodrigues, de 50 anos, deixou o corpo dela em frente à casa deles. Desde quando a gente era criança, desde quando a gente era criança, ele espancava ela, ele já quebrou o nariz dela, ele vivia espancando ela, vivia espancando. Quando a gente era pequena, a gente infelizmente corria para a casa dos vizinhos, corria para a casa da minha avó, porque ele não tinha para onde ir. Agora que a gente cresceu, a gente enfrentava ele, defendia ela, mas ele sempre, sempre agrediu minha mãe. Ainda segundo a PM, o Ender já foi preso suspeito de estupro. Apesar das inúmeras agressões e ameaças, Ruth nunca representou contra o marido. Ele está sujeito a uma pena de 20 a 40 anos, com a possibilidade de um aumento de um terço. Sem falar na hipótese do aborto que estamos também investigando. Se a polícia conseguir demonstrar que houve um aborto que foi espontâneo, ok, isso é fato atípico, não é crime. Se houve um aborto provocado e se houve consentimento da mulher, a pena é de 1 a 4 anos. Se esse aborto provocado não teve consentimento da mulher, essa pessoa que praticou responde de 1 a 10 anos. Ele é covarde, ele é covarde, ele chegou aqui e ameaçou todo mundo que estava aqui, meus irmãos. Ele falou, dentro da viatura, na hora que nós foi lá para ver ele, dentro da viatura, ele falou assim, eu vou voltar ainda, vou pegar vocês. Eu matei só ela, mas eu queria matar todo mundo. Lamentar, né? Lamentar muito mesmo que mais uma vez, infelizmente, os homens demonstrando esse sentimento de posse em relação às mulheres e sendo covardes, né? Nada explica na minha opinião, nada explica na opinião da sociedade. Tanto é que o legislador tentou com isso, né? Tornando a pena mais severamente, tornando o crime mais severamente político, tentou evitar que esse tipo de comportamento aconteça. Mas nós percebemos que, infelizmente, mais um movimento de lei e ordem, mais uma vez, não é a gravidade da pena de um crime que impede o autor, o agressor de cometer esse crime. No nosso entendimento, é preciso ter outras medidas, outras políticas públicas, como a educação, desde berço, de modo que os homens consigam entender que eles não são donos das mulheres.